Olá Família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com o Cardoso Júnior, ele que tá com a gente na Pax desde 2012. Hoje vai falar sobre tarô, vai fazer atendimentos aqui para as pessoas que estiverem com a gente ao vivo no Instagram, então vamos lá, vamos participar. Ele tá nesse caminho da espiritualidade já há bastante tempo, ele é praticante de Kung Fu e desde 2011 ele atende e pesquisa em diversas técnicas terapêuticas, inclusive na energia do tarô. Como eu mencionei antes, ele tá com a gente desde 2012 e agora ele tá fazendo atendimentos na Pax presenciais e via internet e hoje ele vai tá aqui lendo as cartinhas para que a gente possa saber quais são as energias que nós estamos vivendo, certo? Então, vamos aguardar aqui o Cardoso entrar para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo. Deixa eu só me certificar que eu vou conseguir colocar ele no ar. assim a gente vai tá na energia da força da radiação. Gente, tá um calor aqui, eu não sei onde vocês estão, mas graças a Deus, né? Então, estaremos todos na sintonia da força. E agora? Como estaremos aqui conversando? Vamos lá. Cardoso, come on. Gente, hoje a internet aqui, vou lhe contar uma história. Deixa eu ver assim, se eu consigo colocá-lo aqui no ar. Vamos ver. Então, família Pax, por algum motivo não entra. Vamos ver agora, se eu consigo. Pois é, estamos aqui tentando colocar o Cardoso no ar para que a gente possa fazer a nossa entrevista, o nosso bate-papo nas energias máximas da força da luz. Vamos ver aqui, Cardoso. E agora vai dar certo. Bem-vindo, Cardoso. Vamos conversar hoje sobre esse momento que a gente está vivendo, tão diferente neste incrível ano de 2020, né? São tantas as energias, tantas as formas que nós temos de realmente estarmos centrados na luz do nosso poder pessoal e na irradiação daquilo que nós estamos criando como nova realidade na nossa querida Mãe Terra. Então, vamos aguardar aí o Cardoso. Está sim aparecendo, aguardando. E aí ele não entra, mas daqui a pouco estaremos conversando, né? Então, o Cardoso é terapeuta, publicitário e artista gráfico, fundador do Núcleo Selfie, Instituto Terapêutico. E ele é escritor do blog Tarô da Cabala desde 2011, e terapeuta na Pax desde 2012, fundador da DZ1 Comunicação desde 2002. Bem-vindo, tudo bem? Gratidão, Carmen. Tudo bem? Agradeço pelo convite. Olha o sol brilhando aqui na minha face direita. Então, tudo bem. E aí, como é que está o isolamento social? O isolamento social, ele tem que ser respeitado, né? Então, estou fazendo os atendimentos online, trabalhando de forma online, né? Mas agora já teve a flexibilização, a gente já está conseguindo fazer atendimentos pessoais, né? Sim. Presenciais, né? Inclusive. Não só de leituras de tarô, mas também outras técnicas que eu ofereço como terapeuta. Então, assim, o começo foi muito complicado, né? Foi bem difícil, assim, para a gente entender o que estava acontecendo. Porque a gente não tinha um pouco de noção, né? E ninguém esperava que fosse demorar tanto, né? Pegou todo mundo de surpresa, tipo, no dia seguinte e é isso, fechou, né? Exatamente. Eu até postei uma foto minha com a minha filha falando, ah, é apenas uma quarentena de 15 dias. Estamos já aí há seis meses. Então, é bem complicado. Então, assim, gerou uma certa confusão na mente das pessoas, né? Todo mundo ficou bem perdido, né? Então, houve uma transformação. Não só a planetária, mas sim do próprio ser humano. Eu enxergo dessa forma. Eu vejo dessa forma, né? É verdade. Eu concordo com você, mas essa história invisível aí é uma energia muito séria. As pessoas realmente precisam ter cautela e estar sempre se preservando e tentar fazer o melhor para manter a higiene e seguir as diretrizes de cada cidade, de cada país. Eu estava lendo hoje no CNN que a França vai fechar de novo as fronteiras e vão entrar num lockdown forte. E a Inglaterra, a mesma coisa, a partir de segunda-feira que vem. Porque as pessoas, elas acham que quando, assim, liberam um pouco, eles baixam a guarda e aí todo mundo pira. E realmente, a nível mundial, não estou nem falando nada. Aqui em São Paulo, no final de semana passada, não acreditei. Eu vi as filas nas estradas. A gente não está em férias ainda. É um processo de cuidado, né? Então, as pessoas, eu acho que, né, Cardoso, não entenderam que todo mundo tem que agir da mesma forma. Porque é todo mundo fazendo a mesma coisa que cura. Não adianta meia dúzia, 100 mil pessoas, 20 mil pessoas decidirem, ah, cansei de ficar em casa, agora eu vou para a rua e não quero mais saber. E aí, afeta todo o planeta. É uma loucura isso, né? É, eu vi que, assim, existiram pessoas e profissões que, desde o decreto de quarentena, teve que ir trabalhar. Teve que enfrentar, não teve como, né? Afinal de contas, é uma pandemia mundial, mas que também afeta não só o mental, o espiritual, mas também afeta o socioeconômico, né? Então, eu vi que pessoas não tiveram alternativas. Mas, quem tinha alternativa, quem tinha possibilidade, tem que continuar até hoje, né? Claro, tem a flexibilidade, a flexibilização de você, né? O seu livre-arbítrio de ir e vir. Mas, o que aconteceu, por exemplo, no feriado de 7 de setembro, foi algo escandaloso, né? Em meio de uma pandemia, nós estamos aí entre os três primeiros campeões de mortos, né? Então, é bem complicado, é bem delicado. Nós estamos passando, sim, por uma vibração muito densa, muito nefasta, eu acredito, viu, Carmen? Porque só quem realmente estiver com a alma tranquila, com o coração tranquilo, com a mente principalmente tranquila, vai realmente conviver nesse tal novo, né? Que não vai ser apenas usar uma máscara e se higienizar com um antissético. Poxa, isso daí já tem que fazer há anos, não é agora. Não é agora, né? Então, a questão de higiene, a questão de cuidados com a saúde é fundamental, né? Graças a Deus que, na nossa fraternidade, nós temos o grande mestre do Arion, do quinto raio, da pura e da verdade, né? E ele tem que iluminar seres, né? Para colaborar com esse planeta que está doente. Então, o planeta como um todo está numa energia muito... Você canalizando o nosso mestre Saint-Germain sabe mais do que eu. Então, estamos, sim, num momento muito complicado, né? Então, temos que montar ferramentas para ajudar. Eu acho que servir é o momento certo agora. Servir, né? Ser um servente desse planeta aí. Estamos à disposição. Gratidão. Então, hoje é quinta-feira, é dia do raio verde do mestre Larion. Por isso que eu estou de verde, a energia do Arcanjo Rafael. Eu desejo muita cura para todos nós, mas principalmente a cura da cabeça do ser humano, né? Porque enquanto nós não curarmos o nosso inconsciente e o nosso consciente, não vai ter paciência necessária para lidar com essa situação, né? E temos que ter cuidado, realmente. Não dá para baixar a guarda, né? Porque a história não acabou ainda. E não sabemos quanto tempo dura. Não importa. A gente tem que se preservar, né? Eu queria que você apresentasse aí os seus tarôs e explicasse a diferença. Ou você vai mostrar um só? Como é que é? O que você preparou para a gente aí? Bom, o tarô, ele é uma ferramenta de pensar. Ele serve tanto como um oráculo, como uma terapia para as pessoas, né? Então, hoje em dia, existe o clássico, o moderno, e vai para o surrealista, vai para os anjos, vai para as bruxas, vai para os druidas, vai para os maçons. Enfim, temos uma infinidade, uma amplitude de tarô, né? Então, o tarô, ele, para mim, ele tem um significado muito especial. Eu agradeço, inclusive, por nascer no mesmo dia ali, de Paulo de Tarso ali, Lariol, 25 de janeiro, minha gratidão. E por estar numa quinta-feira com você. Legal! É uma novidade, né? Mas, enfim, é... Então, assim, é... Eu quero conversar um pouco de tarô, mesmo porque nós temos o workshop no dia 17. Pois é. Estarei aí à disposição para apresentar o tarô, né? Tranquilamente, fazer até uma vivência, que depois a gente pode tentar proporcionar para quem estiver participando da live, de escolher uma carta aqui, eu vou colocar um baralho aqui, escolhe a carta, eu vou ler um conselho, que faz parte de uma vivência que eu fiz no dia 14 de março, na Pax presencial, com a arrecadação de um quilo de alimento para doações para as nossas entidades. E foi bem bacana, foi bem bacana o presencial e a gente, quem sabe, Carmen, a gente consegue fazer um online aqui para as pessoas. Vamos tentar, tá? Não vamos... Não, 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 inclusive, já. Está agendada a sua vivência na quinta-feira que vem, dia 17, às 19h30, a família Pax no Zoom. O Cardoso vai estar ministrando um workshop sobre tarô, para você aprender de A a Z como é que você pode estar mexendo com esse grande instrumento e trabalhando com esse oráculo que te traz respostas e aponta possibilidades, né? Para esse nosso novo caminho aí na Terra. Poxa, ajuda bastante, né? Mas vale lembrar que apenas um workshop, um workshop, desculpa, que até o tema é conhecendo o tarô. Apenas para realmente conhecer e com a intuição que hoje o momento... Duas horas é o básico do básico. É o básico do básico. E aqui em uma hora eu vou tentar contar um pouquinho da história, quem foi o primeiro tarólogo... Vai lá, o tempo é todo seu. O tempo é todo seu, eu vou ficar quietinha, fala aí. Não, o tarô é sensacional, né? Eu vou contar um pouco de como eu tive contato com o tarô e como que eu utilizo o tarô até para as pessoas conhecerem, né? Meu primeiro contato com o tarô foi em 1992. Eu estava com um amigo meu, que a mãe dele era cartomante da rua, e nós estávamos jogando futebol ali, menino de tudo, né? Brincando de bola. E aí fomos para dentro para tomar uma água, né? Aí a mãe dele estava lendo oráculo para uma consulente. E aí ele entrou na sala e ela, tipo, para tirar ele, falou assim, Tó, vai brincar com seu amigo com isso daqui. E aí deu um tarô de Marsella com metade de Lenormand. Que aí Lenormand, eu já não manjo muito, que é o baralho cigano, é cartomancia, né? O meu foco é o estudo simbólico e terapêutico do tarô, né? Mas, enfim, com 12 anos ali, para 13 anos, eu tive o meu primeiro contato, né? O meu amigo chegou com o baralho, eu querendo jogar futebol, sempre gostei bastante de esportes, né? Também sou praticante hoje de Kung Fu. E ele chegou, ó, o que minha mãe deu aqui? Mas eu não quero brincar com isso. Falei, poxa, deixa eu ver. Eu olhei para aqueles arcanos, né? Hoje, arcanos, né? Mas para aquelas cartas e aqueles desenhos ali me chamaram muito a atenção. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu sempre tive essa parte de sublimação da minha psique, desde criança eu sempre desenhei. E as cores, né? Principalmente do tarô de Marcella, né? Que ele usa praticamente cores básicas, né? Mas muito representativas, né? E ele, querendo ou não, ele é... O tarô de Marcella é a anatomia do tarô, né? Então eu fiquei impressionado com aquilo lá. Ele falou, poxa, eu não quero ver. Não quero brincar. Vamos jogar bola. Eu falei, não, deixa eu ver essas cartas aqui. Calma, parou tudo. Agora eu não quero mais jogar futebol. Aí eu fiquei olhando, tal. Aí amigo vem, amigo vai. Eu falei, pô, eu tô indo embora. Eu falei, posso levar pra mim? Ele falou, pega pra você. Peguei, ele ia vir embora. Só que meus pais católicos ali, eu falei, mesmo, não vou nem chegar com isso, né? Afinal de contas, a cartomante da rua é a cartomante da rua. Ninguém chega perto dela. Foi muito engraçado. E aí eu fiquei com esse tarô. Só que aí, adolescência, você acaba, né? Não, não, né? Tipo, você não tem interesse, né? De estudar, saber exatamente o que é aquilo. Mas ficou no meu consciente e também no meu inconsciente, né? O tarô, querendo ou não, se a gente pensar um pouco em psicologia analítica do Jung, tá ali no livro dele de sincronicidade, tá no inconsciente coletivo, né? Até porque a gente vai falar de civilizações egípcias, indiana, ou hebraico, né? Que foram ali o berço do tarô, né? Então, passou anos e aí eu comecei. Eu trabalhei, sou ainda, né? Publicitário, diretor de arte. Sempre trabalhei com artes gráficas e tal. E aí voltei a pesquisar. Depois de um tempo, meu inconsciente foi até, inclusive, num sonho de lembrar de tarô em sonho. Olha só que coisa, né? Sonho é a nossa manifestação de desejos, né? Então, veio um sonho, aí eu voltei a ver o que era tarô e, putz, saí. Aí grudou e não saiu mais, né? Tipo, chiclete de super bonder, assim. E foi muito interessante, porque me ajudou muito a me conhecer, a entender todos os momentos que eu passava, né? Às vezes eu lia de forma errada e cometi alguns equívocos. Se eu tivesse seguido um pouco mais a risca as minhas leituras, eu acho que essa evolução espiritual que hoje, graças a todos os mestres, eu tô conseguindo atingir. Então, comecei, né? A reestudar e ver e lembrar e saber realmente o que era aquilo. E tive grandes mestres, né? Isso daí é muito importante, a gente ter pessoas ao nosso lado, inclusive até hoje, que acredita no nosso trabalho, que acredita na nossa intuição, que acredita na nossa espiritualidade, para poder levar uma mensagem de cura, sim, para um consulente, né? Ele não tá lá para apenas prever, né? O tarô não serve só para isso, né? O tarô, ele serve para entender o que aconteceu, para entender como você está, né? Porque o tarô é o estar, diferente da astrologia, por exemplo, que é o ser, né? O como um todo. E o tarô é o seu estar, como é que você está ali, como que você estava e como é que você vai ser daqui para frente. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Não se esqueça sempre disso, o livre-arbítrio é... As cartas podem falar tudo para você, mas é o seu livre-arbítrio que compreende essa mensagem, tanto consciente quanto inconsciente. Então, o tarô é essa máquina de pensar que eu falei no começo. Então, sim, trouxe alguns baralhos, trouxe alguns livros, quero apresentar para a família Pax, conhecer um pouco. E o convite é aberto, né? Para todo mundo aí da nossa família a participar do workshop do dia 17, às 19h30. Muito bom. Então, família Pax, dia 17 de setembro, quinta-feira que vem, às 19h30, às 21h30, workshop sobre noções básicas do tarô com o Cadoso Júnior, para que você possa aprender como manusear, como se entender melhor, né? Tem todas as explicações aí, a inscrição é R$ 60,00, você faz a inscrição, você manda o comprovante, manda o ID e a senha no dia da tua vivência. Vai ser tudo de bom. Então, vamos lá, vamos aprender, porque eu também, eu respeito os oráculos. O oráculo é maravilhoso, inclusive também na Pax, temos também as consultas com o Ixing, né, Carmen? Ah, pois é. O Ixing é tudo de bom, né? Nossa. É, o Ixing foi o estudo em um guiano para chegar na sincronicidade, olha só. O livro das mutações, livro chinês interessantíssimo, e a gente oferece isso na Pax também, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, antes de falar um pouquinho de história, Carmen, eu queria apresentar para todos, que acredito que quem já teve contato com o tarô já ouviu falar do tarô de Marseille. Eu acredito que ele é o anatomia do tarô, né, o mago. Cores primárias, desenhos simples, símbolos simples, né? Temos aqui a lua, a estrela, justiça, mas eu ainda vou chegar em todos os arcanos maiores, né? Então, esse oráculo que eu tenho aqui é o tarô de Marseille do Jodorowsky e Camuã. É uma versão que é das réplicas originais do tarô de Marseille. Então, esse baralho, ele é a anatomia do tarô, tem que começar por ele. Claro que hoje, como eu falei, existem vários tarôs, né? Esse daqui é o clássico, esse daqui é o tarô clássico. É a base... É o mais conhecido. É a base para surgirem N tarôs, né? Como, por exemplo, tem o tarô do Osho, que também funciona razoavelmente com a mesma estrutura clássica, mas tem as suas diferenças ali, né? E isso eu vou explicar. Mas, depois dessa vivência que eu tive ali, né? 2009, eu consegui o meu primeiro salário como tarólogo em 2009, lendo o tarô. E o tarô, ele é, assim, é um legado divino. Isso daí a gente não pode negar. É um legado divino, né? E a gente não sabe nem a sua origem, né? Não tem registro concreto que fala, o tarô nasceu aqui, entendeu? Não tem uma certidão de nascimento. Assim como, por exemplo, a psicanálise tem o livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos, que é considerada a certidão de nascimento da psicanálise. Mas o tarô não tem, né? Então, existem registros de tarô das civilizações egípcias, os chineses usavam cartas para entender coisas e tal, como oráculos e tal. Os indianos, né? Também, o hebraico usou muito isso. Tanto que tem tarô da Kabbalah, por exemplo, que é muito utilizado, né? Bem bacana o tarô. E, ao longo da história, o que a gente consegue de registro são dois museus, um na Espanha e outro na França, em Marsella mesmo, que conseguem ter registros, né? O Museu Fournier e o Museu da Cidade. O Fournier fica na Espanha e o da Cidade fica na França. Então, ali tem registros do tarô. E aí a gente encontra também em Nova York, em Londres, né? Mas só que aí já são bibliotecas, não são museus. Nova York e Londres, ali, você tem bibliotecas de tarô, né? Porque são vários estudos, várias simbologias. E isso daí eu vou tentar ainda passar nessa live para a nossa família Pax. Então, assim, as primeiras cartas, elas não tinham nem nome, nem numeração, não tinha nada. Eram apenas desenhos que apresentavam simbologia, apresentavam símbolos, né? Para as pessoas tentarem interpretar aquilo ali. E aí os registros que tem, assim, do primeiro tarô, por exemplo, assim, é o tarô do Visconde Esforza, né? Foi um dos primeiros tarôs. E isso daí foi em 1440, né? O tarô, ele foi encontrado, porque, como eu falei, ele é um legado divino, mas ele foi encontrado no século XIV, né? Então, ali, em 1440, a gente tem registros, por exemplo, já de cartas ali do Visconde Esforza. E aí, quando o Brasil estava sendo descoberto, em 1500, até mais ou menos 1650, surgiram as primeiras cartas de tarô, que tinham o nome de Katlin, alguma coisa, Katlin, Giofroy, alguma coisa assim. E aí começou, realmente, a ter estruturas mais, digamos assim, oraculares, né? Porque os símbolos já conversavam com os homens, através do próprio inconsciente coletivo. e viu que aquele momento de você ver cartas e acontecer as coisas, ele tinha um efeito oracular. Então, vamos partir desse princípio aí, tá? Para ficar fácil na cabeça das pessoas, porque é uma amplitude de informação. Sim, mas eu não conhecia nada dessas informações. Muito obrigada por compartilhar, adorei. É um pouquinho da história, né? Tem bastante coisa, sim. Porque se tua, né? Sim, é. Mas, assim, o básico, vamos começar ali no século XIV, tá? E aí, começaram a ter as literaturas, né? As pessoas começaram a estudar e publicar coisas a respeito daquilo, né? Então, vou voltar lá para o meu passado para a gente depois voltar para cá. Tudo bem, um flashback? Quando eu, né? Tipo, ainda moleque que eu fiquei bem fascinado com aquilo, eu ia em bancas de jornais e tinha a revista Planeta, alguma coisa assim. E tinha lá, aprenda a ler tarô. E eu sabia que aquilo era um tarô, porque depois eu fui atrás, perguntei para a mãe desse meu amigo e descobri que era um tarô. E ficava folheando, comprava algumas revistas e assim começou até o desinteresse, depois a retomada e o momento profissional que eu estou com o tarô. E aí, a gente volta lá e fala de literatura do tarô. A primeira que tem registro lá é em torno de 1770 e pouco, não lembro exatamente a data, que é o Albert Kurt, que foi um dos primeiros escritores do tarô. Temos o Eteila, que é um tarô que a gente oferece leitura, na Pax também, que aí depois o Alistair Crowley vai fazer o tarô do Tote. Porque o Eteila, ele é o livro de Tote. E aí Crowley, com todo o ocultismo, com todo o estudo e sapiência esotérica, conseguiu montar o tarô de Tote. É um tarô poderosíssimo para uma leitura mística, filosófica, é bem interessante. Gosto muito dele. E quem mais? Aí já em 1800, tem o Elifazlevi, Papi também, ou Papus, como é que a gente quer pronunciar, Papi ou Papus. E aí a gente chega no marco do tarô, que foi o marco realmente do tarô, o Arthur Edward Waite, grande protagonista da criação do Rider Waite, que é o tarô mais difundido hoje, que inclusive é o que eu uso no tarô terapia na Pax. Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o grande e famoso Rider Waite, que foi desenhado por uma mulher, a Pamela Coman Smith. Ela fez esse tarô, esse daqui é o centenário, é o tarô que completa 100 anos, é o que eu uso na Pax. E aí ele já começou, só para vocês entenderem, eu estou aqui com dois de espadas, que representam equilíbrio, o momento de você equilibrar as situações, de você ponderar melhor aí, mas cuidado, porque ele está de olhos vendados aí, então é uma carta bem interessante. vai demorar até eu achar que, porque como está misturado devido às leituras, mas eu vou pegar o Marcelia, que é a nossa anatomia para entender o tarô. Antigamente os arcanos menores eram assim, e esse daqui, por exemplo, é o dois de copas. E aí o Heidel, o Oswald Weich, ele começou a entrar com simbologia pura no tarô. E aqui, da anatomia, da estrutura básica do tarô, começaram a vir, após esse tarô, diversos outros. Então, é igualzinho a estrutura exata do tarô de Marcelia, que são os 22 arcanos maiores, e os 56 menores, divididos entre os trunfos, os 22 trunfos, que aí podemos fazer uma ligação com o Joseph Campbell, e brincar com a jornada do herói, do louco ao mundo. Mas o Heidel Weich começou a colocar a simbologia, começou a dar momentos, isso daqui, por exemplo. Quando entra a pergunta de relacionamento, quero saber sobre o meu relacionamento, e cai um três de espadas. A intuição, o que a intuição pode dizer para a gente? Como é que está esse coração, nesse relacionamento? Então, a sincronicidade do consulente de escolher essa carta, é uma sincronicidade. A energia dele tinha que puxar aquela carta. Por isso que o tarô funciona. Isso é muito interessante. E com esse tarô, a gente tem aí uma certa mudança, porque de clássico ele acabou entrando para moderno, porque, querendo ou não, esse tarô foi desenhado pela Pâmela, em 1910. Quando o Corinthians estava sendo fundado aí, a Pâmela estava desenhando o tarô do Heidt, que era um ocultista, o cara chamou ela de canto, falou assim, vou fazer um tarô, e esse tarô você vai desenhar para mim. E essa versão que eu tenho aqui é dos 100 anos desse tarô. Então, vamos lá. O que mais que eu posso falar a respeito disso? Pessoal, eu comentei do Eteila, o Eteila era um parisiense, se eu não estiver enganado, e ele foi o primeiro homem a jogar o tarô de forma oracular. Foi o Eteila. Desculpem, mas agora, no momento, me deu um branco no nome completo dele. Mas tem o tarô de Eteila. Oi? Tudo bem. Eteila. É o Eteila. E ele foi o primeiro homem ali a começar a ler de forma realmente oracular, de começar a entender passado, porque o tarô de Eteila mexe muito com isso. A estrutura é bem diferente do tarô tradicional. Eu até tenho aqui, mas ele não está no meu alcance, eu não quero sair aqui da nossa conexão. Mas é um tarô bem interessante, quem quiser procurar. E no workshop eu vou apresentar ele, com certeza, porque o Eteila, em 1780, exatamente na década de 80, ali do século XVII, Eteila começou a ler o tarô de forma oracular. Então, o tarô hoje, numa consulta, como que eu faço? Vou falar por mim. Claro que eu também faço consultas com colegas, porque às vezes você precisa ter um terapeuta do seu lado pra te ajudar também, né? Você não... É assim que funciona, né? Tem que ter um terapeuta ali pra trocar essa energia com você. Então, eu vou falar por mim, né? O tarô, ele... Hoje, a gente pode trabalhar ele de forma terapêutica, orientativa e de aconselhamentos, né? Porque eu não posso chegar pra uma pessoa e dar conselho, porque se conselho fosse bom, né? Mas o tarô, sim. E os conselhos do tarô, se você respeitar, você consegue começar a trilhar o caminho do seu self, né? Do seu autoconhecimento pra você entender algumas coisas, né? Então, o tarô, de forma orientativa, ele proporciona isso pras pessoas e é muito interessante, né? E também, em consultas terapêuticas, análises clínicas, dá pra gente tirar uma carta com o paciente pra entender a energia que ele tá, por exemplo, né? Então, o tarô, como eu falei, é uma ferramenta de pensar, ele ajuda a gente a pensar, a refletir, né? A entender situações, a entender passado, por que que erramos ou por que que acertamos, né? E também pré-ver, né? Fazer pré-visões. Mas, lembrando sempre, o mais importante é o livre-arbítrio do consulente. O tarólogo, o terapeuta, ele vai analisar a simbologia, ele vai interpretar os símbolos, ele vai ter a intuição, né? Também de poder falar a palavra certa, pra pessoa também compreender o que o tarô tá querendo falar com ela. Porque o tarô, ele vai falar com a pessoa, assim como as runas, né? Ele vai falar com as pessoas e até mesmo em xin. Então, por mencionar isso, dá pra gente pensar, por exemplo, em dois tipos de qualidade do ser humano, né? Não, não do ser humano, mas duas qualidades, que é o ser e o estar. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso estar, quem que a gente vai ter ali? Astrologia, numerologia, quiromancia, por exemplo, né? Isso daí vai te dar informações sobre o seu estar. Quem é você? Pra você se conhecer realmente, de verdade. Então, quem proporciona isso são essas artes. Agora, o tarô, ele é o estar. Não tem como. O tarô, o xin, as runas, né? Falar em runas, um grande abraço pro irmão Romali, que é o leitor de runas lá da Pax. Então, são oráculos ali de estar, né? De como é que você tá? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que pode acontecer? Vamos sentar, conversar, analisar e ver isso. Então, o tarô, ele é isso, né? O tarô, ele é isso. Ele ajuda a pessoa a se conectar com o momento que ela tá e ela, sim, pode fazer consultas pra saber o que tá acontecendo com o terceiro, né? Mas o importante, ela, primeiro, de forma terapêutica, né? Não só pensando na parte oracular do tarô, ela também entender que ela tem que se entender pra ela também entender os outros, né? Então, o tarô, ele proporciona isso e é muito interessante quando a pessoa, durante a consulta, tem uns insights e fala, poxa, por que que eu não pensei nisso antes? Isso daí é muito interessante. Isso daí é muito interessante. E no começo de que você tá estudando o tarô, que você tá começando a fazer as suas primeiras tiragens, você não tem noção que isso daí é um dos principais momentos, diria que a catarse de uma leitura de tarô quando o cliente tem um insight e fala, poxa, não aquele negócio de que, ah, bateu, poxa, consulta foi legal, não, mas sim a troca energética pra ele sentir esse impacto, essa mudança que ele precisa pro planeta, pra ele mesmo, pra família dele, pra sociedade dele, né? Então, sei lá, vamos falar agora de estrutura. Agora, eu gostaria que você dê uma carta pra galera. Estamos em 17h33, 33 é um número cabalístico, um número muito forte, são 17h33. Viu? 33 minutos, é isso mesmo. É que aqui o tempo vai muito rápido, então, eu, a gente podia, você podia ler algumas cartas pras pessoas aí que estão assistindo, eu não sei como é que é que você preparou, você, alguém pergunta, escreve alguma coisa e você responde, ou você vai mostrar uma carta, todo mundo pensa em alguma coisa e você mostra uma carta. O que você pensou? Eu pensei em proporcionar de forma rápida mesmo, a gente pode aqui intuitivamente ou então alguém ali da equipe Pax que esteja no bate-papo, selecionar ali umas três pessoas que, vamos presentear três, talvez, um número bom, uma trindade aí, Carmen, o que você acha? Ah, você é que você por mim? Eu acho ótimo. Agora, é que tem um monte de gente, né? Eu sou tudo pra todos, né? Eu acho que fica estranho a gente escolher. Mas assim, as pessoas vão escrevendo e aquilo que você lê, você já lê. Você já lê. É, assim, mas vamos então, assim, fazer como a gente faz na vivência, tudo bem? Como a gente faz na vivência. A vivência, como que a vivência funciona? Que em breve a gente vai fazer esse experimento online aí na Pax. A vivência, ela é uma vivência de meditação, a priori, uma meditação com o tarô, né? É um momento que a pessoa se conecta, ela entra com si mesmo e aí vai pedir um conselho, conselho pro tarô. Porque foi o que eu falei, conselho é bom, né? Se conselho fosse bom, né? Mas o tarô, sim, consegue dar um conselho. Então, a gente pode, sim, fazer, tentar aqui, porque tá um pouco complicado aqui, eu tô um pouquinho longe, sou míope pra caramba, então, é complicado. Tá todo mundo querendo, tem gente que quer saber sobre saúde, tem gente que quer saber sobre trabalho, e as outras pessoas fizeram um sinal de ok e falaram que, na realidade, todo mundo gostaria de ter uma mensagem, né? Infelizmente, eu acredito que, por termos aí 60 e poucas pessoas, a gente não consegue ir pra todo mundo. Lógico. Mas, assim, eu vou fazer como na vivência, porque na vivência é uma vivência de meditação e a pessoa escolhe a carta, é um baralhão bem grande que eu fiz, do Rider Waite, desse daqui que eu apresentei pra vocês, cartas grandes, e a pessoa escolhe e eu dou uma ficha pra ela ler. Não pra mim ler, a vivência é só apenas um canalizador ali. Eu não vou interpretar, não é uma leitura de tarot, quem quiser leitura de tarot, agenda lá na Pax, mas a vivência é só um parágrafo do arcano que a pessoa escolheu e ela lê esse aconselhamento. Então, vamos tentar aí pegar alguém aí. Deixa eu escolher aqui um baralho. Tem uma pessoa que escreveu, mesmo sem você estar vendo a pessoa na frente, a leitura é válida? Sim. Putz. Quem falou isso daí merece um aconselhamento. Quem falou isso daí? Pode pedir o aconselhamento que eu vou... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pegar um baralho pequeno. Fati Maki Soares. Então, a Fati, você pode... A equipe Pax entrou aí, então a equipe Pax pode pegar a pergunta da Fabi. Vou embaralhar aqui o tarot. Cadê o tarot? É o Lombardí, que é um tarot tradicional, clássico, Marte, bem bonito. Então, eu vou embaralhar aqui. Essa pessoa selecionada vai meditar sobre um conselho. Olha lá. E vai... Estou embaralhando aqui, tá, gente? É que eu estou aqui embaixo. Então, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Fabi, pode escrever. Pede um conselho. Eu quero um conselho para... Dois pontos. Peça o seu conselho. É, Fátima. Pede aí. Qual é o assunto, Fátima? Vamos lá. Senão, a gente chama outra pessoa aí. Senão... vamos lá, rapidão. Qual é o assunto? Vamos lá. Ivani. Ivani ganhou. Ivani Bival. Ela ganhou porque ela escreveu eu e deu vários sorrisinhos aí. Pode pedir. Pode pedir. Ivani, vamos lá. Qual é o assunto que você quer saber para ele falar? Quero um aconselhamento sobre saúde. Ok. Vamos lá. A Carmen, como canalizadora aí, eu vou passar o dedo aqui. Carmen, você me ajuda, tá? Porque senão... Vamos lá. Energia, 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 energia. Eu vou passar o dedo aqui e você escolhe, tá? Eu vou devagarzinho. Quando você fala parou, é o conselho para a saúde. Você escolhe para ela. Me ajuda. Me ajuda. nada, porque tem um monte de comentário. Então vai. Então vai. Vamos lá. Quando falar parou. Você não vai ler? Você escolheu? Eu já falei duas vezes. Você não parou, você continuou. Vamos lá. Vamos lá. Isso daqui é um teste para a gente conseguir... tá bom, todo mundo escrevendo agora. Tá bombando. Ai, gente. Ok. Vai. Vamos lá. Vamos lá, Carmen. Falou parou, é a carta da saúde. Vamos lá. Parou. Começou bem. Arcano 17, Arcano da Lua. Um arcano que vai falar um pouco de espiritualidade. Ok? Então eu vou pegar aqui a ficha que eu sempre dou para o participante da vivência para ele ler. Porque eu não vou interpretar, não. Ele que vai ler para ele poder compreender e ele poder interpretar. Então é o arcano... Ah, eu falei Lua, mas desculpa. É o arcano da estrela que também é a espiritualidade. Porque a gente já está no caminho ali da evolução aqui. A carta da evolução aqui. Então, para quem... para Ivani Bival, a estrela. Preste bem atenção. Saúde, hein? Estrela. Esperançar, crer e continuar. Precisa acreditar em si mesmo, no potencial de sua vida e no próprio destino. Não perca a expectativa diante de obstáculos, tampouco diante da interferência de terceiros. Esteja tranquilo. Tudo está a seu favor. tenha fé, esperança e siga em frente. Mais uma. Muito bom. Ih, agora você congelou. Como é que eu acho aqui? Mais uma. E agora? O que fazemos? Você congelou. Eu não sei se você está me ouvindo, Cardoso. Alô, família. Ok, voltou. Deu um erro de conexão aqui. Internet no Brasil é internet no Brasil e é muito ruim. Vamos lá. Quem vai fazer uma pergunta? Estou pegando a última aqui. Es, Gerhardt, eu também trabalho. Deve trabalhar com o Tarot. Não deve estar querendo um aconselhamento. Algum aconselhamento aí que a gente possa selecionar, Carmen, no bate-papo? Olha, tem aqui, tem a Solange Finardi que quer saber sobre o trabalho. Sobre o trabalho? Então, vamos lá, Carmen, quando você falar ok, é a energia que a gente precisa transmitir para essa pessoa. Ok. Transformação é a palavra-chave do Arcano 13, o Arcano chamado Arcano da Morte. Transformações no Trabalho, que ela perguntou, Carmen. Ela quer saber sobre o trabalho. Opa, vamos mandar uma mensagem digna para você que está precisando de um aconselhamento para o trabalho. Solange. Solange? Solange, vamos lá. A Morte, Arcano 13, modificar, alterar e dominar. São os três atributos que eu coloco aqui. chegou o momento de reciclar, de pensar diferente. O sucesso existe, mas não é como está desejando. Deixe tudo de lado. Procure outras coisas, pessoas ou projetos bem diferentes. Renovar indica prosperar, mas é necessário mudanças de atitude. mensagem para a Solange sobre o trabalho, Carmen. Obrigada. Vamos ver aí, quem mais? A última, vai para eu poder finalizar aqui que o nosso tempo está quase acabando. Se eu não estiver enganado, o Insta, ele corta, né? É, tem uns dez minutos ainda, olha. A André, a Val, vamos ver sobre o negócio dela. Empreendimento, ela é empreendedora. Have no idea. Não sei. Então, vamos lá. Mas dentro dela, ela sabe o que ela está procurando como resposta. Isso é o que importa. Nós estamos no coletivo aqui, não estamos no sigilo de um consultório, apenas terapeuta e consulente. Vamos lá, Carmen. Sobre o negócio. Ok. Pode parar. Uau. A balança, vamos, né? A justiça. Vamos ver sobre o próprio negócio dessa consulente aqui. justiça. Reavaliar, arbitrar e resolver. Chegou o momento de pôr na balança e resolver as questões aí, hein? Reveja o ponto de vista e evite confrontos desnecessários. Seja prático e lógico. Aquilo que deseja é correto e pode dar certo. porém, cautela é a melhor resposta. As mudanças desejadas dependem de acordos, pois sozinho não conseguirá fazer nada. Ok? Ok. Tem mais uma aí? Pode... Mais uma ou não? Mais uma? É. Vamos lá. Um bis, então. Vamos lá. A Elisete Batista Fernandes, ela quer saber sobre uma questão da justiça. Olha que acabou de sair o arcão da justiça, hein? Pois é, então. Por isso mesmo. Ela está bem embaixo. Eu falei, ela vai precisar de uma resposta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Analise a energia, Carmen, por gentileza. Ok, para. Uau! Segundo Jung, o arquétipo do velho sábio, o Eremita. O Eremita? O Eremita. O Eremita é... Forte. Vou tentar chegar aí nos caminhos, aí se der tempo, porque o Eremita é forte. Muito bom. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Questão de justiça, né? O Eremita tem que saber pesquisar e revelar. Seja uma pessoa sábia. Aguarde e busque a paz interior. Então, o Eremita já fala para não ficar muito encanado aí com essa questão. Vamos buscar a paz interior. Porque ainda terá outras situações para resolver. Pesquise todos os fatos que envolvem o desejo. E não adianta acelerar a situação que ainda haverá alguns obstáculos. A paciência é uma virtude. Muito bom. A paciência. Muito legal. Posso pedir para você tirar uma carta para todo mundo que está aí na live? Vamos, vamos. Vou então trocar de baralho, tá? Eu vou pegar... Como recebe mensagem, ué. Vamos. Vamos mandar mensagem para o coletivo, né? É, aí ficamos todos felizes. Claro. eu vou pegar o tarot de arte sacra que eu gosto bastante da arte desse tarot. Então, aí, família Pax, vai pensando no que você quer que ele vai tirar uma carta para todo mundo. É uma mensagem para todos nós. Mas cada um vai saber o que é, né? Porque a gente vai estar recebendo aí. Cada um pensa que todo mundo que presente aqui nessa live ou depois nas redes sociais aí no YouTube mentalize a pergunta. Conselho, tá? Eu quero um conselho para... E vamos lá, que é uma carta geral, uma carta coletiva. A vibração pode bater bem, assim, ter força com você, mas também... Também não. Acontece. Tá, afinal de contas, estamos aqui agora no coletivo. Mas vamos lá, Tarô de Arte Sacra, Carmen. Vamos lá, todo mundo, família Pax, concentra. Concentração. Ok. Já foi? Não. Ok. Ah! É muita energia nesta live, Carmen. Posso te... Posso te garantir. Tiramos o arcano do carro, triunfo. Oba! É, família Pax, estamos indo bem aí, Triunfo. A energia está bem, bem forte aqui, né? O carro. Muito legal. É o sétimo arcano, número 7. Número 7. Conhecemos ali, ó, o senhor chefe. Nosso grande mestre. Ai, eu tô arrependida. Adorei, Cardoso. Muito legal. Arcano 7 para o coletivo da Pax. Vamos ler? Vamos ler. Vamos à ficha que eu entrego para as pessoas lerem. O carro. Direcionar, desenvolver e querer. Existe a capacidade para progredir, mas é preciso ter diretriz e observar continuamente a meta almejada. Querer é poder, já diria o antigo guru. Mas de que vale querer se não adota nenhuma atitude? não desista. Siga em frente agora. É, muito bom. Família Pax, olha, não para de me arrepiar. Adorei. O carro, Vitória. Ô, gratidão, Cardoso. Adorei conversar com você. A gente sabe que é, né? Ai, família Pax, a gente tá com um momento virtual a nível planetário, mas a energia passa, né? Por todas as bordas aí, por todas as, enfim, essas barreiras que existem fisicamente, infelizmente, né? Mas a gente tá junto em energia, em sintonia, adorei. Pra você que sentiu o chamado, o Cardoso tá fazendo atendimento na Pax, presencial, e fazendo atendimento online, virtual. E na quinta-feira que vem, dia 17, ele vai tá ensinando, explicando a base do tarô, às sete e meia da noite, é 60 reais, você aprende como é que você pode conhecer melhor os arcanos e se entender bem com esse grande oráculo. E pra quem realmente tiver na energia e sentindo o chamado, esteja com a gente, porque ele é poderoso, vocês já sentiram aí a história. Eu adorei, muito legal, gratidão. Eu só queria colocar aqui que o arcano do carro, o sétimo arcano maior, ele começa o caminho do prazer, mas não é o prazer carnal, ali é o prazer, né? Como a gente fez um coletivo ali, ele começa, ele começa o caminho do prazer, né? Que legal, é a energia da felicidade, você ainda tem oito minutos, pode continuar falando. Posso continuar? É a energia da alegria, a energia da felicidade, né? Porque o prazer nada mais é do que a gente estar num estado de êxtase e de alegria por aquilo que você conquistou, né? Tipo, você batalhou, 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 é uma colheita visível, não é isso? Sim. Muito legal, adorei. Sim, e ele, por ele ter a energia do número sete, né? Nós temos aí os sete raios e tal, e é interessante que o tarot ele vai apresentar pra pessoa os caminhos, né? Começando ali com os 22 arcanos maiores, vale a pena finalizar falando um pouquinho da estrutura do tarot, né? Então temos um baralho de setenta e oito cartas, divididos em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores vão conversar com o teu inconsciente, vai conversar com o divino, vai ter várias mensagens ali com os arcanos maiores que foi o que a gente usou nessa vivência aqui, apenas os 22 arcanos maiores. Os outros 56 são chamados de arcanos menores e eles são divididos em arcanos de corte que começa com o págino, o cavalheiro, o rei, a rainha e aí as numeradas que vai do as até o 10, né? Então é as, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Em quatro nites, que são, né? Representam os quatro elementos, terra, ar, água e o fogo, né? Então a gente consegue trazer respostas para o consulente, por exemplo, a nível material, mental, sentimental, espiritual, né? Então o tarô, ele tem essa, esse poder, ele tem essa, essa mítica de transmitir uma mensagem, mesmo que seja ela intuitiva, inconsciente ou simbólica da leitura que o terapeuta está passando para o consulente dele, né? Então os arcanos maiores, eles são divididos em caminhos, né? Que começa pelo caminho da vontade, passa pelo caminho do livre-arbítrio, passa pelo caminho do prazer, passa pelo caminho da dor, né? O caminho da esperança e o caminho da evolução, né? Então são os 22 arcanos maiores e os menores como eu já passei com ele. Então a Elza está perguntando se o número das cartas dos arcanos muda conforme o baralho ou o número são todos iguais e só muda a arte? Não, só muda a arte. Só muda a arte? Só muda a arte. Por exemplo, os de Marsella são, né? Os tauros clássicos eles usam, né? Os números, por exemplo, aqui é dois, aqui é três de copas, né? Três de copas é realização, transformação, mas ele está aqui, né? Apenas em simbologia. Desculpa. Oi? Você explicar sobre a Carta da Justiça no Tarot de Marseille? A Carta da Justiça, ela é igual, né? A lâmina, ela tem uma interpretação geral, né? Ela tem um sentido geral para todos os tarôs, não vai ter diferença. Ah, porque a Marsella tem um significado, porque o Heiderweiss tem outro. Não, é um significado só. A Carta tem uma energia só, né? Então, a Carta da Justiça, ela vai falar para equilibrar, né? Por exemplo, se for a nível sentimental, equilibrar as emoções, equilibrar os pensamentos, né? Se for, por exemplo, a nível material e tiver, por exemplo, com problema na Justiça e entrar a Carta da Justiça, ela vai ter diversas conotações. Então, a amplitude, quem quiser aí, tipo, pegar essa amplitude, no workshop a gente vai tentar dar umas pinceladas bem legais, porque futuramente tem um provável curso aí de tarô na Pax, né? Com certeza. Então, Família Pax, vivência imperdível, workshop de tarô, quinta-feira que vem, dia 17, às 19h30, na plataforma Zoom, é R$60, tem todas as informações aí no nosso Instagram, no Face, com o Cardoso Júnior, para que você possa aprender a base do tarô, como lidar com essa ferramenta. E quem quiser agendar atendimento presencial ou atendimento virtual, também tem todas as informações nas nossas páginas. Agora sim, eu queria pedir a tua mensagem para os nossos amigos para a gente ir encerrando o nosso bate-papo de hoje, mas eu adorei, vou te chamar de novo, porque é muito bom a gente saber como é que está a energia do momento, né? Com certeza, minha gratidão, Carmen. E depois também a gente pode falar de outras técnicas que é novidade na Pax, por exemplo, calatonia, relaxamento de chutes, O Ixing, temos outras técnicas aí que nós colocamos na Pax para quem sentir o chamado, né? Mas isso quando começar realmente os presenciais, porque são toques, por mais sutis que sejam, são toques, né? Enquanto quem da maca não tem nenhum atendimento lá, a gente está só fazendo os oráculos e a sala do mestre, estamos indo devagar, estou obedecendo o plano espiritual. com certeza, com certeza, tem que ser, mas quando tiver oportunidade a gente pode falar sobre isso. Então a mensagem que eu deixo é, a priori, minha gratidão, sempre minha gratidão, agradeço muito a Pax por me dar esse espaço, esse momento aqui com vocês aqui, mesmo que virtual, mas o planeta exige isso de nós, né? E graças à sala do mestre Saint-Germain, eu tive uma canalização muito forte, muito intensa e recebi um chamado muito, digamos assim, intenso, foi realmente intenso. Então a mensagem que eu quero deixar para todos aqui presentes é que mantenham a perseverança, mantenham a paciência, mantenham a dignidade, o respeito com si mesmo, com o outro e com o planeta que está precisando, né? Por mais que ele está se regenerando de certa forma, mas nós, como seres humanos, precisamos também dessa reciclagem, de tirar o peso da mochila que não nos pertence mais para que esse novo surja e a gente saia desse momento de isolamento, esse momento bem delicado que o planeta está passando, de uma forma transmutadora, diria desta forma, né? Ou transformadora, enfim. Mas que as pessoas se transformem, sejam mais pacientes, mais tolerantes e quem errar nesse momento de pandemia, use o auto-perdão, porque o auto-perdão ele é algo libertador. É isso. Acho que é isso. A mensagem que eu deixo, acho que é isso. Super obrigada, gratidão por integrar a nossa equipe da Pax desde 2012, grandes bênçãos para você, para toda a sua linda família, para a sua filha, Júlia, que eu vi a foto no Instagram, uma gracinha, e a gente está junto virtualmente e quando der estaremos lá todos, né? Nas energias. E então, tá bom, eu vou dar beijo nos lobos também, eles estão enormes, os meus filhotes que estão tamanho extra-large, cresceram demais, eles estão dois meses e pouco comigo, tem cinco meses, mas já parece tudo adulto, mas chegamos lá. Então, a vivência da energia aí do Tarot com o Cardoso Júlia, na quinta-feira que vem, 19h30, participem, que realmente vai ser super especial e os atendimentos, quem sentiu chamado, entrem em contato com a gente na Pax. E amanhã, família Pax, eu vou estar conversando com a Vanessa Gerbelli, ela que é atriz, vai falar sobre arte e espiritualidade, eu sou fã dela já há bastante tempo e por algum motivo quis Deus e o Sanger May que a gente pudesse conversar amanhã, vai ser muito legal, então estejam com a gente às cinco horas aqui no Instagram, tá bom? Então, beijo no coração, gratidão, namastê família Pax. Obrigada Cardoso, tudo de maravilhoso para você, gratidão. Para você também, Karen, gratidão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.